Pessoal, se eu perguntar para um defensor desse projeto, se ele prefere a modalidade enduro ou maniabilidade e velocidade, certamente o defensor não saberá ao que eu me refiro. No entanto, eles falam que nós somos contra a vaquejada e não se trata disso, a vaquejada está regulamentada constitucionalmente. Isso é má fé ou ignorância? Porque a PEC 304 já é coisa vencida, foi aprovada. O parecer do ministro lido por mim, inclusive, não foi considerado por este Congresso. O que se trata aqui é que em nome de uma regulamentação falsa, que é remetida ao Executivo para ser feita através de portaria, inclui-se 31 modalidades além do laço. Então, não é admissível que se tente legislar impondo modalidades sem até que se conheça quais são essas modalidades.